Música 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 Dá pra ouvir que tem o seu som, tem a sua qualidade, né? Um pouco mais, ele precisa de uma restauração Sem dúvidas, porque É uma pena Vejo que tem cupim, tem também Música 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 Em alemão tem uma frase Que a gente fala Se é pra ser, então que seja Música 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 Negro Homossexual Nasci num meio pobre De pais, analfabetos Mas nada disso foi motivo pra cruzar os braços Música 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 Um pai que não tem nada a ver com música Mãe que não tem nada a ver com música Os pais Muito simples, na verdade E de repente um menino Que sonha ser Horowitz Música Música A primeira palavra que viria na minha cabeça Pra definir Moisés Matos Seria lutador Ele quando chegou na nossa casa Ele vinha a pé A gente só ficou sabendo disso posteriormente Mas vinha a pé pra nossa casa Pra ter aula de piano Ele não tinha dinheiro pra pagar ônibus Eu acho que o exemplo de vida dele É uma coisa que pode ajudar muita gente Porque a vida de um músico Não é fácil pra ninguém Não é fácil pra alguém que tenha Meios, que tenha uma família que sustente Então imagine alguém que não tem nada disso Que tem que se virar sozinho Eu conheci o Moisés Na Universidade Federal de Juiz de Fora Ele nem tinha idade pra ser aluno Ele tinha 14 anos E ele Me perguntou Se podia assistir Minhas aulas de história da música No curso de artes E aí houve uma conversa Em que ele contou Que ele Estudava piano Eu falei Ah, tá legal Com o que você estuda? Com ninguém Com ninguém? É, eu assisto a aula De outras pessoas E Xeroco A partitura E fico estudando em casa Eu destruí a casa dos meus pais Porque eu queria muito aprender nota em um dia E eu riscava a parede toda lá de casa Pra escrever o nome das notas Então eu falava Ah, eu esqueci Então eu tenho que escrever Reproduzidão três vezes em três paredes Sou a idealizadora desse projeto Que veio através de uma conversa Do André Pires com a minha mãe Que me pediu super emocionada Que eu levasse para os cinemas Essa história que realmente é emocionante E quando a Carol A Carolina Perniza Me falou Da história do Moisés A gente tinha Algumas outras histórias Alinhadas Que a gente estava querendo fazer Um longa-metragem E a história do Moisés pulou É uma história encantadora É uma história encantadora Acho que é um dos personagens mais resilientes que eu já vi na vida Eu acho que a gente tem que contar a história do Moisés Matos Porque é uma história linda Uma história comum e incomum no Brasil Ir para a Alemanha Para mim significava muito Porque é uma Pela história da música Jürgen Sebastian Bach Brahms Compositor Schumann Beethoven Meu Deus, grandes músicos Nossa, eu vou ir para a terra dos grandes Quantas vezes cai, tanto faz O negócio é quantas vezes você se levanta Eu acho que ele tem essa força interior Saber se levantar mesmo nas horas complicadas É um documentário importante para a cultura brasileira Para ver que o Brasil é muito mais do que está se oferecendo no momento E sem a arte eu vou continuar vivendo Sem dúvidas, é possível Mas ela é manca A vida é manca Falta alguma coisa